Quais que são as duas dicas do Rodrigo Góes para o investidor que está começando a sua carreira no mercado imobiliário? Olá, aqui é o Rafael Yante e hoje, mais uma vez, eu vou transmitir um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo, que foi o criador do site Arrematada e ele vai nos contar duas dicas bem interessantes para você que quer começar a investir em imóveis. Vem comigo então! Rodrigo, se tu quiser deixar algum último recado aí para quem está começando a investir e quiser entrar nessa área de leilões, o que tu poderia dizer para ele? E se quiser dar um tchau aí também, fique à vontade. Bom, na verdade eu tenho duas coisas para falar para quem quer começar a investir em leilões de imóveis. A primeira é ter persistência. Comigo não foi nem no primeiro leilão que eu participei que eu consegui arrematar o imóvel que eu queria, muito pelo contrário, eu fiquei dois anos aí tentando arrematar o primeiro imóvel e também não foi nem no primeiro imóvel que eu arrematei que eu tive lucro. Então, assim, eu tive várias razões para desistir disso daí e eu estou colhendo frutos muito interessantes. Então, seja em leilões de imóveis ou como tudo, é importante ter persistência. E outra dica muito importante, muito valiosa, é que as melhores oportunidades estão onde poucas pessoas conseguem enxergar, né? Estão nos caminhos não convencionais. Se você for com a mandada, se você for para onde todo mundo está indo, você vai ter os mesmos resultados de todo mundo, né? Você vai ter ali resultados medianos. Então, é preciso ter um pouco de ousadia, é preciso enfrentar riscos, né? Leilão de imóveis é bom se alientar. Não é só mil maravilhas, você tem riscos também. Pode acontecer do mutuário não querer sair. Claro que você tem os dispositivos legais para você também conseguir a desocupação na justiça. Isso não demora muito tempo. E se, por acaso, o mutuário ganhar a ação por qualquer razão, a instituição financeira tem que devolver todo o dinheiro que você investiu com correção monetária. É bom salientar isso, né? Mas tem os riscos. Você pode ficar com o dinheiro congelado. Mas é importante enfrentar esses riscos. É importante você seguir o caminho que poucas pessoas seguem, né? Se você está dentro dos leilões de imóveis, é mais interessante você procurar aquele imóvel que nem todo mundo está olhando, em vez de ser aquele imóvel, digamos que se fosse aqui no Recife, na Avenida Boa Viagem, né? Que está um imóvel de um milhão e meio, que está por 700 mil, vai chover de gente querendo comprar. É mais interessante você ir para o interior, onde pouca gente quer ir, quer se deslocar, ou que nem procura saber dessas informações. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu queria agradecer aqui ao Rafael, e antes que, né, pela oportunidade, pelo espaço, parabenizar você também, Rafael, pelo seu trabalho, que é muito interessante. Educar imóveis é, pô, muito bacana. Eu acompanho, eu sigo, assino o seu canal. Já vi vários vídeos muito interessantes. Você está de parabéns pelo trabalho. E é isso. Obrigado, Rodrigo. Valeu aí pelas palavras finais. Eu concordo com tudo que tu disse aqui no final. Persistência é realmente muito importante. E seguir caminhos não convencionais. Fechou com chave de ouro. Pessoal, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que tu achou. Curte o vídeo. E a gente se vê de novo na próxima entrevista ou no próximo vídeo. Até mais, Rodrigo. Até mais, Rafael. E acesse o arrematada.com.br. Isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.